Bate forte o tambor, teu amor, o sorriso e a flor. Bate forte o tambor, teu amor, e uma mordida na flor, Deus Cronos, E, G, I, G, Chá, Nago, Nago, Deus Cronos, meu pai Oxalá, Xangô, Xangô. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. O bi-ai-a, o bi-ai-a, o bi-oi-o, o bi-oi-o, o bi-oi-o. Gigabytes de emoção, jiba, jiba, gigante negão. Giba bate o coração, jiba, jiba, gigante negão. Calumba, que samba, e panza, sará, vadum, sará, mim, sará, dois, pia, só, monego, mas um bi, é, bendito senhor. Calumba, que samba, e panza, sará, vadum, sará, mim, sará, dois, pia, só, monego, mas um bi, é, bendito senhor. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. O bi-ai-a, o bi-ai-a, o bi-oi-o, 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 o bi-oi Legal, Alabe Oni no Estação Cultura, bem-vindos gente, bom receber vocês aqui voltando a casa, voltando a Porto Alegre, depois de uma gira por norte e nordeste do Brasil. Quantos estados, quantas cidades, vocês fizeram uma gira grande durante todo esse ano. A gente fez todos os estados do norte e nordeste, centro-oeste e também o Distrito Federal. No total foram 59 shows dentro do Projeto Sonora Brasil, um projeto nacional do Sesc, esse ano com o tema Tambores e Batuques. E a gente foi incumbido de mostrar a cultura negra do estado do Rio Grande do Sul, mostrar a presença negra aqui no nosso estado. E aí reunimos diferentes manifestações, o Maçambique, o Kikumbi, do litoral norte, as Congadas no Rio Grande do Sul, o Batuque de nação Oiói Jexá, a cultura de terreiro, a matriz africana, a religiosidade, os orixás, o Candombi, afro-uruguai, o gaúcho, e também tudo isso com o grande tambor de supapo, que é o protagonista do Alabeoni. Teve uma pesquisa de conteúdo da matriz africana no Rio Grande do Sul. Como vocês desenvolveram a pesquisa antes de montar o repertório e formar esse grupo? A pesquisa, na verdade, ela é a nossa história de vida, de cada um dos integrantes. O Pingo, nascido dentro do contexto da religiosidade, filho do grande Baba Lorixá, o mestre Borel. O Mimo, também nascido na fronteira, desde criança, convivendo com o contexto do Candombi. O Caco, nascido em Lavras do Sul, a região aqui do nosso estado, em que houve também a presença negra de forma mais forte ao longo do período colonial, nas charqueadas. E a minha vivência como músico, como pesquisador, como acadêmico, já há 15 anos, pesquisando o tambor de supapo. Então, a pesquisa, na verdade, é o somatório dessas trajetórias individuais unidas aqui dentro do Alabeoni. O resultado a gente pode ver no show, na sexta-feira, no lançamento, mas o DVD, como foi feito esse DVD? Ele tem performances, ele tem um conteúdo que não está presente só no show. Caco. Ele tem, a gente, quando teve o desfecho de que realmente iríamos participar do Sonora Brasil, nós corremos à frente para registrar o show que a gente ia fazer, até para poder levar, aproveitar a oportunidade de passar por tantos lugares e mostrar, então, não só na questão de quem fosse até o teatro, mas ter o registro no DVD. Então, numa parceria com a Coletivo Catarse, a gente registrou sete momentos, em um formato meio que clipes, né? Onde a gente mostra um pouco de cada uma dessas vertentes que a gente uniu e que acabou formando o Alabeoni, né? Esse foi um DVD que começou a gente captando áudio na cidade de Pelotas, que a gente tentou sempre valorizar todos os lugares onde a gente trabalhou e pesquisou, né? Depois nós filmamos em Triunfo, depois filmamos aqui no Quilombo do Supapo, no Quilombo do Vento Livre. Também no Parque Nijinique, né? No Parque Nijinique, que apareceu aí. Então, acho que a gente conseguiu um resultado super legal, porque a gente está satisfeito e agora a gente tem a oportunidade de celebrar, né? Esse DVD com o público de Porto Alegre. Então, no dia 29, estaremos ali no Teatro do Sesc, a partir das 20 horas, com a entrada de grátis, a entrada franca, esperando todo mundo para a gente celebrar juntos, Tamores. A gente já pode adiantar, porque o ano que vem vocês vão fazer a gira Sul e Sudeste e vai gerar um novo DVD. Na verdade, o novo DVD, ele já começou esse ano, né? A gente, à medida que foi viajando pelo Brasil, a gente foi registrando a cultura popular desses estados, né? Teve estados em que a gente filmou manifestações indígenas, houve estados em que a gente filmou manifestações afro-religiosas, no Acre, a gente encontrou uma Yalorixá de 92 anos, a gente filmou grupos de percussão, o Bongar, lá em Recife, em Olinda, na comunidade de Xambá, o Trio Manari, em Belém do Pará, a gente filmou a Viola de Cocho, do Cururu do Pantanal, lá na cidade de Poconé, no Mato Grosso, a gente filmou o seu Matheus Aleluia, uma figura fundamental dentro da trajetória da música negra no Brasil, o cara que foi integrante dos Tincuãs, um grupo muito importante da música negra baiana. Então, em diferentes partes do Brasil, a gente foi pegando elementos, fazendo entrevistas e, sobretudo, apresentando o tambor de supapo para essas entidades, para essas pessoas. A gente vai fazer isso ano que vem também e, em 2015, sai o DVD Alá Bem Brasileiro. Proporcionando um intercâmbio com as outras regiões do Brasil. Exatamente. Mais uma música, gente. Mais uma música. Mais uma música. Vamos lá? Vamos para o litoral, então. Vou botar um pouco de maçambique nesse papo. No meio da praça, né? Se essa rua tem estrelas, é que brilha o nosso amor. Tem a lua sempre cheia, liberdade não tem cor. Se essa rua tem histórias, é que a gente aconteceu. Nossos pés, nossa graça, passam rindo pelo chão. No meio da praça, procuro num banco outra paixão, fazendo pirraça, a vida é um show sem multidão. Vai, 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 meu grande amor, vai, 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 que eu também vou. Se essa rua tem estrelas, é que brilha o nosso amor. Tem a lua sempre cheia, liberdade não tem cor. Se essa rua tem histórias, é que a gente aconteceu. Nossos pés, nossa graça, passam rindo pelo chão. No meio da praça, procuro num banco outra paixão, fazendo pirraça. A vida é um show sem multidão, no meio da praça, procuro num banco outra paixão, fazendo pirraça. A vida é um show sem multidão, vai, 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 meu grande amor, vai, vai, que eu também vou. Vai, 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 meu grande amor, vai, vai, que eu também vou. Vai, 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 meu grande amor, vai, vai, que eu também vou. Vai, 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 meu grande amor, vai, vai, que eu também vou. Aí, Alabeoni, no Estação Cultura. O repertório, gente, tem composições de vocês, como essa, que é do Caco Xavier, e cantos de domínio público. Como que foi essa pesquisa? Também tem dança no show? O que está presente no repertório? O repertório, o foco do Alabeoni é mostrar a presença negra no Rio Grande do Sul, um Estado costumeiramente associado com a Europa do Brasil, e a nossa função tem sido, através dos tambores, dizer que aqui, no extremo sul da América do Sul, a presença negra é muito forte ao longo do período das charqueadas, e que nos legou uma riqueza muito grande. Então, a partir dessa constatação, a gente pegou o canto de Maçambique, que são cantos de domínio público, de comunidades quilombolas do litoral norte, do mesmo modo como os cantos do ensaio de pagamento de promessa, os cantos do Kikumbi, também comunidades quilombolas. E as músicas são apresentadas, tem dança também? A gente vai ter nesse show, do dia 29 de novembro, a participação da Clarice Moraes, e que é uma bailarina sedimentada, o seu trabalho em cima da cultura negra. E a gente tem ainda os cantos também do batuque de nação Oiói Jexá, que é cantado na língua yorubá, o yorubá arcaico, uma língua vinda da África. Realmente é um show bem bonito, e com uma pesquisa muito grande, e que a gente apresenta de uma forma, como é que eu vou dizer assim, dá para dizer, com um leve tom didático, em que a gente conversa com o público, em que a gente explica as situações, os momentos, para que as pessoas possam também contextualizar historicamente, antropologicamente, filosoficamente, do que a gente está mostrando. Sendo que o elemento principal é a poesia advinda dos tambores. Está aí. Obrigado pela participação, gente. Um bom show na sexta-feira. Então, lembrando que o show do Alabeoni é na sexta, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins, 665, Estação Cultura de hoje, encerra agora. Voltamos amanhã com mais informações da Sena Cultural do Estado. Até lá! Alabeoni é na sexta-feira. Alabeoni é na sexta-feira. Alabeoni é na sexta-feira.